Como criar um Bot Navigation Big, ou seja, aquela barra de navegação, quando você está olhando o seu celular, aquela barrinha de baixo que você fica tocando, e como sincronizar isso com o seu Navigation Graph. Tu saberia fazer isso? Um recurso indispensável para você, desenvolvedor aqui da plataforma Android. Vem comigo que eu vou te ensinar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do canal Programador Elite. Meu nome é Ricardo Ferreira, idealizador aqui do canal, que tem como meta te ajudar a decolar aqui na área de TI, ou vir para a nossa área de TI, se você está nessa fase de transição. Na última playlist, que já foi um sucesso absoluto, que se tratou de todo o conteúdo programático para a certificação Android, nós batemos todo o conteúdo em 23 dias. E pensando nesse sucesso, eu elaborei mais duas playlists aqui para você, que vai ser Jetpack Compose e Resoluções a Problemas Comuns. Tudo o que eu já fiz na prática, e estou fazendo na prática, eu vou trazer aqui e colocar no YouTube gratuitamente para você. Sua única contribuição vai ser um like, mas não agora, no finalzinho do vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou merecer teu like. Após essas duas playlists aqui, você vai ter literalmente o almanac do desenvolvedor. Vai te ajudar bastante no seu primeiro job, no seu dia-a-dia. Quando você der o like e o subscribe aqui nesse canal, você realmente vai ter algo diferenciado, que você até então nunca vai ter encontrado por aí a fora no YouTube. A aulinha de hoje, pessoal, é outra aula super essencial para quem está começando a desenvolver aqui para a plataforma Android, ou já está desenvolvendo há um bom tempo. Com a introdução do Navigation Graph, isso ficou muito mais fácil, certo? Agora você tem que saber como fazer. E uma coisa super simples, essa aulinha de hoje foi dividida em quatro passos super simples que estão aqui na tela, com as letras bem grandes, para você que está aí do outro lado, olhando no celular, já deixar seu like, certo? Esquece não, porque esse é meu apoio para eu saber que isso está te ajudando. Olha como a gente vai dividir a aulinha de hoje, vê que bacana. A gente vai ver aqui como adicionar ele ao layout, como a gente vai criar um menu de navegação, que é muito importante, a gente vai precisar de um menuzinho. Como a gente vai definir o binding e obter o Navigation Controller dentro de um Activity, que a gente vem fazendo até então tudo sempre com fragments, agora a gente vai fazer isso dentro da Activity. E como a gente vai fazer o setup do nosso Navigation View, usando o Navigation Graph. Porque já que a gente tem o Navigation Graph, ele sabe quais são as rotas, para onde vai, quais são os IDs. A gente vai pegar isso aí e vai linkar ao nosso Bottom Navigation View, ou seja, que seria a barra de navegação, aquela que fica lá embaixo. E aí você vai poder navegar clicando ali em cima, ele já vai redirecionar sem esforço nenhum. Você vai ver como isso é uma mão na roda. Bicho, tu vai me agradecer bastante, tenho certeza disso. Mas vamos para lá para o primeiro passo. Passo número 1, o que é que a gente vai fazer? A gente vai adicionar isso ao nosso layout. Eu já deixei tudo preparadinho aqui para a gente e vou navegar para o meu MainActivity, o meu XML. E ele está aqui, deixa eu mostrar ele aqui, botar a minha imagem para o lado para vocês verem como é que ele se apresenta. Isso aqui é a carinha do aplicativo, tá? Que está ficando show de bola, vai ser o almanac do desenvolvedor, só resolução da problemas comum. Bicho, tu vai precisar de ser a tua certeza absoluta. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui e vai adicionar isso daqui ao seu MainActivity. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar ainda melhor para você ver aí do outro lado. Muito bacana, veja só. A gente vai denominar isso aqui, Button Navigation. Não tem bicho de sete cabeças aqui, tá? Antes disso a gente tinha o nosso FragmentContainerView, que é aquele cara que é sempre substituído, né? Que a gente trabalha com uma SinglePageActivity e tem um montão de Fragments, eles vão sendo substituídos à medida que a gente vai navegando para os Codelabs. E ele se chama NavHostFragment e tem que ter essa nomenclatura aqui, a gente já sabe isso porque eu já expliquei em várias aulas, né? Enfim, e aí a gente vai ter que adicionar esse carinha aqui. Quando a gente faz isso, a gente vai ter que pegar e criar um menu para ele, certo? Esse menu aqui que a gente vai lá já já. Mas de antemão, antes disso, deixa eu só mostrar um negócio para vocês que está ficando muito bacana. Em todos os Codelabs eu já deixo aqui comentado em todos os trechos os links para os vídeos do tema em questão. Então, no momento que você estiver navegando aqui, você vai lá no GitHub, o GitHub bonitão que eu vou mostrar para tu já já. E você navegar aqui pelo código, se você não estiver entendendo alguma coisa, já vai estar o link aqui, ó. Assim que eu gravar esse vídeo e o link for publicado, eu vou colocar ele aqui para ficar fácil para você. Porque qual é o intuito desse canal facilitar a tua vida, certo? Essa é a ideia do canal. Falei desse GitHub, deixa eu mostrar ele logo para você, para a gente dar continuidade, porque tu vai curtir esse GitHub muito. Se tu não conhece ele ainda, meu velho, quando tu vê ele agora, tu vai dizer valeu, Ricardo. Vê só, bicho, vou dar um switch para lá para te mostrar como esse GitHub está bonitão. Vê que bacana, se chama o Almanac do Desenvolvedor. Aqui está a carinha do aplicativo de novo. Esse daqui, bicho, é 100% e Kotli. E se tu gosta dessa maneira, de como eu estou trazendo conteúdo aqui, diz Mil Santuri, ainda trazendo conteúdo adicional. Link para os vídeos no YouTube, thumbnail, índice de camba 4, deixa uma estrelinha aqui para mim. Enquanto eu estou com o mouse over aqui em cima, comentando contigo. Porque isso é um reconhecimento que tu me dá para eu entender que isso está sendo uma coisa legal para você. Senão, como é que eu vou saber? E aqui, o bacana vem agora. Vem, você já pode se programar. Olha o tanto de vídeo que tem aqui. Só resolução das problemas comuns. Se você é desenvolvedor profissional para a plataforma Android, você vai me agradecer muito. Eu tenho certeza disso. E aqui, os vídeos que vão sendo publicados, eu vou tirando a bandeirinha. E os que estão já agendados, eu deixo a bandeirinha aqui para você ter a opção de me acompanhar aqui no canal. E quando você toca aqui, além dos títulos e os thumbnails, você já vai ser direcionado para o canal. E lá no vídeo ainda tem índice, meu velho. Ou seja, você não perde tempo, não. Esse canal aqui é realmente para agregar valor. E olha o tanto de coisa que eu tenho aqui já agendada. Meu velho, se eu fosse tu, já dava like, subscribe. Aproveita aí. Perda essa oportunidade, não. Vendi meu peixe. Vamos botar aqui agora para o que interessa. A gente adicionou isso aqui. A gente vai olhar agora o menu que vai ser usado para o nosso Button Navigation View. Certo? Vamos lá. Passo número 2 agora, a gente vai ver como criar um menu de navegação. Porque essa barra de navegação, esse Button Navigation View, ele precisa dos itens para saber para onde é que ele vai, certo? E é aí que fica a mágica. É onde mora o segredinho das coisas. Vê só. Vamos criar esse menu aqui. Eu vou voltar lá para o nosso XML. E ele já está aqui, que eu criei ele para a gente. Eu vou dar um pulo dentro dele para a gente ver como é que esse cara se apresenta. Vê que bacana. Eu tenho apenas dois itens que eu coloquei aqui, tá? Que eu botei também dois ícones. Se você não sabe como criar esses ícones aqui, que são ícones autoescaláveis, não perdem resolução, são vetores. Eu tenho um vídeo que explica só sobre isso. Eu vou deixar os cartas por aqui também para você olhar na sequência. Mas segura aí tua ansiedade que tu olhe isso depois. Vê só. São esses dois menus aqui que estão aqui. Um eu denominei Custom Dialogues e o outro Full Screen Dialogues. E que são esses nomes que estão aqui. Esses nomes ele está fazendo esse highlight também porque ele quer que eu extraia isso para uma string externa com a intenção de eu internacionalizar. Ou seja, eu traduzir meu aplicativo. Tem um vídeo também que explica só isso. Vou deixar os cartas por aqui também. Mas segura a ansiedade. Calma aí, meu velho. Tu vai isso depois. Aí vê. Você vai fazer isso. Vai definir esses dois carinhas aqui. E agora é que vem um pool do gato. Um dos pools do gato que é esse aqui. Você vai colocar um ID aqui para ele. E vai dizer que esse ID aqui é o Custom Dialog Fragment. E que esse cara aqui. Esse outro aqui é o Full Screen Dialog Fragment. Que são as IDs dos fragments que eu tenho definido dentro do meu Navigation Graph. Isso é muito importante essa sacada você entender isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu dar um pulinho dentro desse cara aqui para você ver. Ele já me apresenta aqui as opções. Se eu clicar em cima dele. Ele já me apresenta as opções. Se eu dar um pulo aqui dentro desse cara aqui. Ele vai para o Navigation Graph. Ele já entende que esse cara é o cara do Navigation Graph. Vou aumentar aqui para você. Para ficar bem bacana. Deixa eu aumentar aqui. E aí, com esse ID. Ele sabe para qual fragmento ele vai ter que navegar. Por exemplo, pode ser um desses aqui. Qualquer um que eu definir, certo? E ele se apresenta aqui. Desse lado aqui. O que a gente pode ver. Ele está renderizando. Ainda precisa de um tempinho. Mas bem. Essa é a sacada. Você entender isso aí. Nesse menu de navegação. É uma das coisas que você tem que entender. Uma vez que você entendeu isso. Você fez isso aqui. Segurei que já vai vir na prática. Isso rodando. Quando eu linkar os pontos aqui. Conectar todos os pontos. O bicho vai ficar tão claro para tu. Que vai dizer. Beijo. Se alguém tivesse me explicado assim antes. Valeu, Ricardo. Veio isso. Vamos embora. A gente vai pegar. E vai fechar isso aqui. A gente não precisa mais disso. A gente volta para a nossa Main Activity. E aí, eu vou fechar esse XML também. Porque ele não precisa mais para não atrapalhar a nossa visão. E agora sim. A gente vai fazer o que agora? Na sequência, a gente vai definir o binding. E obter o Navigation Controller. Isso a gente faz dentro da nossa Activity. Vou mostrar ela aqui para você rapidamente. Que é esse carinha aqui. Que é a nossa Main Activity. Bem legal a ressaltar. Deixa eu... Já que eu estou com o mouse over aqui em cima. Se você quer aprender a fazer um Splash Screen moderno. Já usando o Splash Core Library. Tem um vídeo aqui meu que explica só isso. Então, você já dá o like e subscribe para tu não perder isso aí. Isso está por aí também. Vai estar lá naquele Kit Hub. Então, está agendado. Com certeza. Se você der uma olhada, tu vai ver. Mas bem. Voltando aqui agora. Vamos dar continuidade. A gente vai pegar o Binding. E vai definir ele aqui assim. E aí, por que a gente faz assim? Eu já expliquei. Você também tem um vídeo que explica só como fazer Binding. Vou deixar os cards por aqui também. Para você dar uma olhada na sequência. Que a gente define isso aqui. Assim, dessa maneira. Activity Main Binding. Por que exatamente assim? E como é que ele sabe? Se eu clicar aqui em cima. Ele já me leva direto para o XML. Vem que mágica. É arretado. Bicho, se tu não viu esse vídeo. Faz muita pena. Não vou dar muito spoiler não. Vou deixar para o meu vídeo dar depois na sequência. Mas é assim que a gente faz. E aí, a gente vai pegar o nosso Navigation Controller. Para isso, a gente vai definir uma variável aqui. Que se chama Nave Controller. E usando o Bylacing. A gente vai usar isso aqui. SupportFragmentManager. FindFragmentById. A gente vai pegar o nosso host. E aí, a gente vai pegar e fazer essa atribuição aqui. Deixa eu navegar um pouquinho para a direita. A gente vai dizer FindNaveController. Feito isso. A gente concluiu o ponto número 3. Onde a gente tem o Binding. E o Navigation Controller em mão. Certo? Agora a gente vai para o que interessa. Meter a mão na massa. A gente vai começar a ligar os pontos. Para ficar bem claro para você. No nosso OnCreate. Vê o que a gente vai fazer. Deixa eu dar um scroll aqui para baixo. Ah, pessoal. A propósito. Já que eu estou passando por aqui. Tá vendo? Deixa eu ver esse peixinho rapidinho. Tem um vídeo aqui que ensina. Só como bloquear. SpringShot. E também nele. Se você trabalha em banco. Tem que ter segurança. Bicho. Vai comer esse vídeo. Vai curtir. Eita. Olha só. E mais um spoiler aqui. Olha o vídeo aqui. De como fazer. A instalação do Splash Screen. Que vai me agradecer muito. Porque essa Core Library. Tem um bug bizarro. Que se você não souber. Você perde tempo. Bicho. Eu passei uma tarde inteira. Mas você não vai perder esse tempo não. Por que? Porque você vai dar like. To subscribe. E você vai ver esse vídeo também. Por isso. Eu vou passar aqui rapidinho. Para você ficar curioso. Vou deixar ela lá. Pronto. É aqui que vai continuar. Certo? Vamos lá. A gente agora. A gente vai instanciar o nosso Binding. E aí a gente faz o seguinte. A gente diz. Activity Main Binding. Inflate. Pega o Layout Inflate. O padrão que está aqui. E atribui isso ao Binding. Com isso. A gente vai acertar o nosso Content. Então a gente vai dizer. Set Content View. Binding.root. Talvez vocês estejam se perguntando. Por que eu não fiz isso lá em cima. Como eu faço com os Fragments. Ah. Quer saber. Nessa fala. Olha. Tu vai ter que dar like. Subscribe. Porque vai vir um vídeo. Que vai explicar isso. É um bug bizarro. Do Splash Screen. Bicho. Tu vai me agradecer muito. Ah por mim. Mas voltando aqui. Vamos lá para o que interessa. A gente vai fazer o Setup agora. Da nossa. Bottom Navigation View. E para isso. Eu criei um método. É bom você fazer isso. Você não precisava fazer isso. Mas eu faço isso. Porque aí. Quando eu adicionar. No próximo vídeo. Que já vou dando um spoiler. Do que vai ser. Vai ser como a gente criar. O Action Bar lá em cima. Ou seja. Um Tool Bar. E customizar ele. Para os títulos. Virem também do Navigation Graph. Fica aqui comigo. Que vai curtir bastante. Isso. Olha. Aí a gente vai criar esse método aqui. Uma vez que a gente criou esse método. Ele se apresenta aqui embaixo. Assim que eu publicar esse vídeo. E os links ficarem disponíveis. Eu vou colocar eles aqui também. Onde você está vendo. Esse xizinho aqui. Estou fazendo um highlight aqui. Para ficar fácil para você. Porque o intuito meu mesmo aqui. É te agregar valor. É te ajudar. Certo? Então. Quando você bater o olho aqui. Se você ficar em dúvida de alguma coisa. Clique em cima. Vai para o canal. No canal. Se você não quiser assistir o vídeo todo. Põe na velocidade de 2. Ou então. Vai lá no índice. Sai pulando assim. Entre os tópicos. E aí. Extraga o que você quer. E pronto. E eu publico os vídeos. Deixa eu mostrar isso aqui para tu. Meu velho. Porque vai curtir bastante também. Eu acho que se você não sabe disso. Está caindo supetão aqui. Você vai ficar muito contente também. Olha. O canal. Ele publica. Eu publico o vídeo aqui. Segundas e quintas. Já às 6 da manhã. Aí tu vai se perguntando. Danou-se. 4 da manhã. Pera aí. Bicho. É para te agregar valor a semana toda. E a partir do momento que tu sai de casa. Tu tem que. Sei lá. Pegar um busão. E passar uma hora até chegar no trabalho. Vai assistindo lá um vídeo. O vídeo tem 10 minutinhos. 30 minutinhos. 20 minutinhos. Dependendo do vídeo. Você está no trabalho. E já precisa de alguma coisa aqui. Vai te ajudar a resolver aquele problema. Tem vídeo aqui também no canal. E olha o canal. Está cheio de vídeo maneiro. Essa playlist aqui. É só desafios comuns Android. Então vai te ajudar bastante. E antes dela. Teve todo o preparatório. Para certificação. Em 23 dias. Batemos todo o conteúdo em 23 dias. Vai curtir bastante isso aí também. Fica a dica aí também. E se tu não sabe. Quanto é que o engenheiro de software. Está ganhando aqui na Europa. Dá uma olhadinha nesse vídeo introdutório aqui. Que tu vai ver. Tu vai ficar lá. Pá. Teu zóio. Vindo de meu peixe novo. Bora botar aqui. Porque o que interesse é finalizar. Você vai fazer isso aqui. Você vai chegar nesse método aqui. Você vai pegar o seu binding. Vai localizar o seu bottom navigation. E aí você vai dizer. Setup with navigation controller. Passando o seu navigation controller. E agora meu velho. Filé mignon. A partir de agora tudo funciona. É muito lindo. Quando você faz a coisa da maneira certa. Do jeito que a Google prevê. E especifica. Fica tudo muito mais fácil. Uma mão na roda. Como você deve estar vendo aqui agora. Agora peraí. Se tu chegar a ser até aqui. Com certeza. Conseguir te dar algum valor nesse vídeo. Bicho. É essa hora que tu deixa aquele like. Subscribe. Maneiro para me fortalecer. E também me dar entendimento. Que isso está te agregando valor. Que está valendo a pena. E que eu devo continuar trazendo conteúdo assim. Dessa maneira para você. Agora bicho. Tu não faz network na nossa área ainda. Está dormindo muito o ponto. E se tem um grupo no Telegram. Pinado aqui no canal também. Toca nele. Que tu já é adicionado ao grupo. Qual é a ideia do grupo? A gente se ajudar. Você traz suas dúvidas. Se você pretende trabalhar fora. Estados Unidos. Canadá. Europa. Poste lá suas dúvidas. Se você tem dúvida de implementação. Poste lá também. A gente não faz spam. A gente só posta vídeo relacionado ao nosso nicho. E não me canso de dizer. Que as nossas vagas saem muito por debaixo dos pãs. Então é bom a gente se conhecer. E quem sabe algum dia. Tu acaba trabalhando junto. Certo? Toca no link. Tu já é adicionado. E se você ainda não se convenceu. Que isso aqui é o canal. Não deixou teu like. Nem teu subscribe. Pera aí. Que eu vou te deixar umas sugestões de vídeos por aqui. Dá uma olhadinha neles na sequência. Que aí eu tenho certeza. Que eu vou ganhar teu like. E teu subscribe. Vou ficando nessa. E te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau.